Bom dia! A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E nesta manhã tem uma mensagem especial para você. Deixando bem claro que aqueles que estão em Cristo, eles estão sim protegidos. Nenhuma cilada do inimigo e nenhuma língua maldosa, venenosa prosperará contra você. Escute só o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, que diz assim. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que mensagem poderosa! Você que está em Cristo, nenhuma cilada, nenhuma armadilha, tanto do diabo como de pessoas maldosas, e nem palavras de maldesejo prosperará contra você. Então permaneça em Cristo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga Jesus Cristo, confira o poder dEle, você sempre vai vencer. O Senhor sempre vai te guardar, Ele sempre vai fazer você vencer. Seja Cristo sempre!